Acho que eu fui agora. Não sei, mas... Mulher agora, Samba! Não, 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 não! Foi uma brincadeira! Não! Ei! Samba! 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 Não vou tomar não, gente! Não vai nem! Tá! A música é de um cara chamado Bob Marley. E a música se chama... Uma homenagem pro Lauro, que ele fica atrás do palco, coitado. Aí vocês sabem que ele é nosso leãozinho, né? O nome da música é... Iron Lion's Iron. Vamos lá, espero que você tome. E aí... O que é isso? 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 O que é isso?